E aí torcedor palmeirense, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Porco Raiz Meu nome é Léo Neto, se você ainda não me conhece, quero te convidar pra ir comigo até o final desse vídeo pra gente falar um pouquinho sobre o Palmeiras, pra atualizar você sobre as novidades e trazer a nossa opinião aqui, tá legal? Então se você não é inscrito, se inscreva no canal, dá essa moral pra qualificar as nossas lives, pra ajudar o canal Porco Raiz Ative o sininho das notificações pra receber essas notificações de todos os nossos vídeos, de todas as nossas lives Tudo aquilo que a gente faz por vocês e pra vocês, então deixa ativado lá E aquele like maroto pro nosso fortalecimento, né? E aí sim a gente vai pra frente no nosso vídeo de hoje, trazer as novidades e debater um pouquinho, resenhar Deixa nos comentários sempre que você tiver vontade pra gente poder trocar essa ideia mesmo nos vídeos, tá legal? Agora sim vamos lá pro nosso vídeo de hoje Pra gente começar eu queria falar um pouquinho sobre o governo do estado de São Paulo Que ontem à noite divulgou que vai autorizar a volta do público aos estádios de maneira gradativa a partir agora do dia 4 de outubro Inicialmente estava se falando em novembro, em 1º de novembro Mas pelo decreto, né? Pelo comentário do governo do estado de São Paulo Ele quer começar com 30% agora, a partir do dia 4 de outubro, né? Com os vacinados com duas doses ou com o exame PCA ou aquele outro exame que eu não manjo muito E aí gradativamente subindo pra no 1º de novembro, em 1º de novembro, talvez já tenha 100% de público nos estádios Porque a doença tem evoluído de uma forma muito satisfatória Tem caído os números de internação e de utilização das UTIs Então diante disso o governo de São Paulo resolveu fazer essa liberação um pouco antecipada E isso cá pra nós, torcedores, se realmente a pandemia vem num decrescente A situação vem se normalizando com a aplicação das vacinas que está num crescente Eu acho que é justo a gente poder dar esse refresh no futebol Poder dar um pouco de oxigênio para os clubes, para o torcedor que está louco pra ir pro estádio Enfim, com toda a segurança, obviamente, mas dando essa possibilidade da gente voltar ativa Então, assim, Palmeiras, obviamente, que na Libertadores esquece público, né? Porque o seu último jogo no estádio, em nosso estádio, já foi Mas do brasileiro a gente pode ainda ter público no estádio esse ano de 2021 Então vamos torcer pra isso, vamos pro próximo O Felipe Melo falou sobre o derby de amanhã, mas eu vou deixar pra falar isso lá no fim Então aguenta aí, aguenta aí no vídeo, a gente já chega lá, tá legal Outra coisa que eu queria falar é que foi definida a arbitragem pro jogo de volta lá em Belo Horizonte Da Taça Libertadores contra o Atlético Mineiro É o Vilmar Roldan, o colombiano, né? O colombiano já apitou, que eu me lembro, ele apitou, acho que os dois jogos na Libertadores, né? Um foi contra o Defensa e Justiça E outro foi agora contra o São Paulo, o jogo que nós ganhamos, né? Então, Vilmar Roldan, não sinto, assim, um demérito Não acho que ele queira aparecer nesse jogo Assim como tivemos uma boa arbitragem nesse jogo de, agora, no Allianz Parque Só achei que o juiz deixou correr um pouco solto, mas também deixou correr até pro nosso lado, né? O Galo fez muitas faltas, principalmente quando a gente retomava a bola pra tentar um contra-ataque rápido E o Galo parou muito as jogadas ali Então, eu acho que ele deixou de apitar algumas faltas Mas, assim, numa postura geral desse árbitro, eu acho que ele deixou também de apitar algumas coisas Faltas que o Palmeiras fez, né? Teve a entrada do Felipe Mello, que foi um pouco mais dura Ele poderia amarelar e não fez isso Então, eu acho que tá de bom tamanho O Vilmar Roldan acredito também que vai fazer uma boa arbitragem lá em Belo Horizonte Não deve aparecer, não Outra coisa que eu queria comentar também com vocês nesse vídeo de hoje É sobre a política do Palmeiras, né? O Mário Giannini, que fazia oposição à Leila Pereira na candidatura à presidência do Palmeiras Retirou a sua candidatura na noite de ontem também Parece, né? Que ele não conseguiu alinhavar os acordos que ele tinha que alinhavar politicamente falando Não conseguiu os apoios necessários, né? A sua candidatura Pra fazer um contraponto um pouco mais eficiente contra a candidatura da Leila Pereira, né? A gente já havia falado isso anteriormente Eu já tinha dado a minha opinião aqui em vídeos anteriores Achando que a Leila tinha 98, 99% de chance de ganhar, né? Do Giannini Mas o Giannini retira então a sua candidatura Preferiu fazer assim e abriu o caminho pra Leila, né? A Leila agora tem caminho totalmente aberto Conseguiu fazer as suas estratégias políticas Estratégias? Estratégias? Estou igual o Estrategi, né? O cara lá do filme lá do... Ah, é brincadeira, vamos pra frente A Leila conseguiu fazer as suas estratégias políticas muito bem feitas E amarrou essa candidatura a uma maneira eficiente De operar dentro da política do Palmeiras Que nós sabemos o quão complicada ela é Então, Leila Pereira, presidente do Palmeiras E por último, torcedor A fala do Felipe Melo com relação ao derby que vai ocorrer amanhã Palmeiras versus time de Itaquera lá na Arena Quimicão Felipe Melo disse que não é só um derby É guerra Eu gosto muito do Felipe Melo Porque o Felipe Melo, ele vive o futebol com intensidade Eu também sou assim Eu não gosto desse futebolzinho mimizento Que muitos clubes aí estão fazendo, né? E alguns torcedores no Telinha também defendem Sabe esse mimizinho? Ai, eu não gosto Eu sou raiz, eu sou coroa, né? De 5.5 Eu gosto do futebol raiz Futebol jogado, futebol brigado E a gente vai brigar sim, por que não? É um derby Não tô falando que a gente vai brigar de faca, de tiro, de porrada Não tô falando isso Mas o jogo tem que ser sim Pesado psicologicamente Amarrado Provocado Uma chegadinha ou outra Pra mostrar quem manda É assim o futebol Assim que os times grandes O Galo e o Flamengo fazem Há uma imposição psicológica Há uma imposição física O próprio Hulk faz isso A todo momento Então, o time que quiser jogar no Telinha Que quiser jogar mimizinho Não vai ganhar muito título não Então, a gente tem que fazer esse jogo Como o Felipe Melo faz E fez tão bem No primeiro jogo aí Contra a Libertadores Quando ele botou o Hulk no lugar dele Então, Felipe Melo Tô contigo fechado Até o final Enquanto você estiver no Palmeiras Eu tô fechadinho com você, tá legal? Total apoio aqui do canal Aporco Raiz A sua postura E ao seu futebol Tá cansado Tá mais velhinho Mas você é Um grande jogador Um grande líder Dentro das quatro linhas Tô contigo Fechado contigo, tá legal? É isso, torcedores Por enquanto O vídeo fica por aqui Essas são as notícias Que eu queria trazer pra vocês Qualquer novidade A gente volta Com todo o prazer Pra unir vocês De mais informação Tá legal? Por enquanto é isso Muito obrigado E avante palestra! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!